Os dois suspeitos passam de moto por esta rua do bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Era cedo, nem seis e meia da manhã e quase nenhuma movimentação no local. A motocicleta da vítima estacionada na calçada chama a atenção dos criminosos, que voltam e param na frente dela. A ação é rápida. O rapaz que estava na garupa desce e pega a outra moto como se fosse o dono. Ele usa uma técnica para conseguir ligá-la. Os dois fogem tranquilamente. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que nem percebeu o crime, enquanto estava dentro de casa. Eu estava chegando em casa para trocar de roupa, para poder, como eu tinha no dia a dia, ganhar o pãozinho de cada dia e trabalhar. Foi coisa de cinco minutos. Deixei a moto na frente de casa, fui botar uma camisa, uma arrecadação de sapato. Quando eu cheguei na frente de casa, a moto já não se sentava mais. A vítima registrou o boletim de ocorrência na delegacia de plantão de Camaragibe. Com a ajuda das câmeras de segurança, ele e os policiais descobriram que a moto utilizada no crime tinha placa quente, ou seja, nenhum registro de roubo ou furto e endereço do Alto da Bela Vista, no bairro do Coqueiral, no Recife. Esta é a moto que foi furtada. A placa é PFA 5320. A vítima ganhou da mãe dele pouco antes dela morrer, para que pudesse trabalhar e sustentar os quatro filhos. Ele só espera que o veículo seja recuperado. Já não se empolga mais aqui na terra com a gente. Mas a fé é muito branca, tem um frequeiro que encontra ela. Deus quiser.